oi estamos indo comprar presente para o Dani de mês versário meu sobrinho number 3 galera antes de tudo não se esqueçam de se inscrever no canal da like ativar sininho e pede para todo mundo se inscrever tá bom para onde a gente vai no sabe é uma loja de brinquedos gigantesco que tem eu acho que é pra cá que é perto do walmart a nossa blusa mostrei que a gente vim nesse toque a loja japonesa que demais peraí deixa eu filmar olha tudo caixinha surpresa aí a gente adora essas coisas surpresas vamos comprar para abrir no short depois olha que loja linda hello kitty guarda aí depois a gente vem vamos comprar presente do Dani e esse shopping é muito cheio né mãe e hoje é quinta-feira e tá cheio vocês podem ver tem muito chineses japoneses coreanos indianos eu amo essa loja aqui ó aqui ó tem um monte de tênis a mostra aqui onde que é a toys r us oi achou ó tá no azul aqui embaixo ó não calma a toys r us eu sei mas onde que a gente tá não a gente não tá aqui ó aqui ó you are here estamos chegando já é só ir reto oi oi que fofo isso é a direita que é perto do walmart tá vendo ó eu lembro que é perto do walmart falar nisso a gente precisa comprar olha ali que lindo seu material escolar que o grint e o yeti roubou que logo a gente vai voltar para o brasil mas eu preciso achar a menina misteriosa hoje talvez não tenha aula online então a gente vai ter que voltar para o brasil logo é se não tiver aula online a gente vai ter que antecipar nossa saída para o brasil chegamos é a maior loja de brinquedo que você possa imaginar e tá muito vazio eu deixei aqui essa hora é vazio porque ele só vende quatro ai graças a deus é vazio né filho tem umas coisas de natal ainda em promoção ó ai a parte de lol tua avó já sumiu né meu filho tua avó já desapareceu vê se ela não foi na parte de bebês nossa não tem uma lol pra vender ó aqui nessa caixa deixa eu ver aqui ai tem um monte de lol e tem lol nova que eu nem vi o que que é isso aqui gente world travel meu deus mas tá acabando ó material escolar filho daqui a gente vai lá comprar tá luiz onde você tá meu filho sumiu oi achei ai são muito fofas oi oi o que que é isso meu deus o tamanho dessa fortnite seu doido é uma pamp é uma o que uma pamp filho isso ai não cabe nem na mala pra gente levar pro brasil é uma doze gente olha aqui isso ai não cabe nem na mala gente é uma doze tá não é uma pamp mas eu chamo de pamp mas é uma doze e o tamanho da bala disso ai meu filho eu nem sei qual que é bala não tenho nem ideia a pene o que que ela veio comprar ela foi pegar uma bola a gente fica perto dela pra devagarzinho faz assim segura e ai eu tento ir até lá com ela tá olha isso gente olha ali mãe a pene a pene oi pene oi pene o que que você tá fazendo aqui pene o que que você tá fazendo aqui pene o que que você tá fazendo na loja de brinquedo eu tô tentando comprar um brinquedo pra brincar com o Nicolas ela veio comprar um brinquedo pra brincar com o Nicolas eu vou comprar uma bola pra brincar com ele no parque doida doida é pra jogar com ela mas não pra fazer nada com ele não mas ela falou ela falou eu quero adotar ele olha lá ela foi pegar bola só que eu vou te falar uma coisa o Nicolas ele gostou muito de você ele pode até brincar mas ele não vai ser adotado porque ele tem mãe você quer ele mas ele é adotado eu sei que o seu sonho é ser mãe o que que você vai fazer mãe? pega a bola você vai jogar bola com ela mãe? ela falou que que ia adotar ele de qualquer jeito mãe sai de perto dela mãe sai de perto dela pega a bola e leva a bola embora leva leva ela quer comprar pra levar pro Nick Penny vai embora a Penny foi embora mãe como assim? será que ela pegou outra bola e foi pagar? vamos lá no caixa ver vamos lá no caixa ver se ela foi pegar outra bola beijo até amanhã cadê o Luguinho meu Deus? beijo galera e aí ae 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 O que é isso?